Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem abraçar o mar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa arrumar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa arrumar Dessa vida nada se leva O amor da sua vida sou eu O amor que vem abraçar o mar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa arrumar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa arrumar Precisa mais uma Então vamos fazer um exame aí